E essa outra imagem é de um ladrão dando um prejuízo a um comércio. E você, na semana passada, trouxe algo parecido. Algo parecido, perdão. De ladrões também dando aí um prejuízo a empreendedores. Lembro que você mostrou um rapaz que tinha uma loja de camiseta, levaram um montão de camiseta, depois devolveram pra ele. Agora, Didio, não que o ladrão tenha que ter Ferrari ou moto de alta cilindrada, mas esse que aparece, ele faz o furto e foge e vai embora de bicicleta, Didio. Popão, popão, quem vê assim pensa que anda só de bicicleta. Muitas das vezes utiliza a bicicleta, Pop, para, como se diz no linguajar, né? Desbaratinar, tirar as atenções, confundir a mente daquele que irá investigar. Foi o que aconteceu durante a madrugada na Avenida Deputado Milton Figueiredo, que é a avenida principal da Morada do Ouro, dentro de uma cervejaria ou distribuidora de bebidas. Homens que, no primeiro vídeo, eles passam de bicicleta, dois, retornam apenas um, e o outro faz uma escalada como fosse o Homem-Aranha. Ele arrebenta, Pop, o telhado, o forro, entra no estabelecimento, não se preocupa se tem vídeo de segurança ou não, e a partir dali a matéria explica, Popão. Comandante, direto, play neles. A nossa equipe de reportagem está na Avenida Deputado Milton Figueiredo, a avenida principal que corta a Morada do Ouro, sentido aí, a região do CPA, onde o estabelecimento comercial, durante a madrugada, ele foi invadido pelo amigo Alheios. Um vídeo de segurança do estabelecimento comercial, nessa rua lateral aqui do comércio, é possível ver o andar de bicicleta de duas pessoas, que passam nesse sentido, para dentro do bairro, e posteriormente, apenas uma pessoa retorna para poder fazer o trabalho de olheiro. Saber se alguém está passando na rua, se tem viatura da polícia, se há algum segurança passando pela região. Até que, no outro momento, um vídeo de segurança do estabelecimento comercial mostra o rapaz escalando essa parede. Chega até o teto, quebra o telhado, quebra o forro. A câmera que estaria filmando, ela mostra o momento que o homem cai dentro do estabelecimento comercial. A partir dali, ele começa a fazer um limpa. Leva o objeto eletrônico, leva o que ele vai achando pela frente, e não foi aí passado a quantidade ou o valor do prejuízo e material levado. Mas o prejuízo na estrutura foi muito grande, onde a polícia civil, com a polícia militar, está investigando quem são, ou quem é, essa dupla que acabou praticando durante uma madrugada um arrombamento a comércio, aqui no bairro Morada do Ouro, em Cuiabá, e deixando um prejuízo para o proprietário. Aquele que é criminoso já saberia o que queria levar. Ele teve muita tranquilidade e, ao mesmo tempo, muita rapidez em saber os locais certos a qual ele iria pegar e aquilo que ele iria levar. Tanto para descer quanto para subir, não encontrou dificuldade. Ele não ficou também tímido diante das câmeras de segurança que filmavam toda a ação. Há grande possibilidade por estarem de bicicleta aqui na região da Morada do Ouro, que são aí moradores do bairro dos adjacentes da Grande Morada da Serra. E qualquer informação que o senhor ou a senhora tenha sobre esses rapazes, pode ligar no 190 para a Polícia Militar ou 197 para a Polícia Judiciária Civil. O prejuízo estimado entre aquilo que foi levado e aquilo que foi aí reconstruído, já que o estabelecimento, além do teto e o telhado todo arrebentado, já passam de 10 mil de reais. Se trata de uma cervejaria que abre todos os finais de semana e que acabou aí tendo que parar um dia, além aí do trabalho a qual aí compete agora a própria polícia investigar e prender quem se trata da dupla que durante madrugada invadiu um comércio aqui na região da Morada do Ouro. Não é a primeira vez. Eles acabam aí buscando a madrugada porque sabem que naquele período existe aí uma certa dificuldade de pessoas visualizar e saber quem é quem. Ainda mais nesse trecho que é utilizado aí para pessoas que vão para a Grande CPA ou que saem do CPA e passam pela Morada do Ouro. Com a imagem de Giovanni Sortes, apoio técnico de Douglas Boaventura, Giovanni Júnior. Aconteceu, está na tela. Didio, obrigado por tua matéria e eu estou sendo avisado aqui pela produção, assunto encerrado.